Olha aí como ficou, sua C10, 1973, foi feita do zero, foi tirada a lata de cima de chassi, jateado de chassi, feito tudo conforme tem que ser feito. Olha a linha dessa caminhonete, fizemos um para-choque exclusivo para ela, interiço, mudamos o esquema de cor da tampa, tampamos os furos, correntinha que ela tem, carroceria por dentro. Largamos as caixas de rodas em 8 cm, estepe, alargada a caixa de estepe, para caber o estepe dentro dela.